Como é que você chama? Meu nome é Tawann Douglas. Como é? Tawann Douglas. Tenho 16 anos, vim de Rondônia pra participar do Ídolos. Ô Tawann, o que te inspirou a chegar aqui? É cara, a vontade de vencer na vida e ser um músico. Você já canta lá em Rondônia? Bom, eu ganhei vários festivais e tal, e tô agora tentando Ídolos. O que você preparou? Eu parei o refrão da música Estrela, do Gupénio e Gabriel. Vamos lá. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Quero te amar mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixe aqui no chão. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Quero te amar mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixe aqui no chão. Estrela do meu coração. Você sabe por que eu deixei você cantar um pouco mais do que o normal? Que você veio de Rondônia. Novíssimo, né? 16 anos. São esférrimo. Muito cara boa. Olha bom. Eu acho que você pode estudar muito e com certeza tem um caminho lindo dentro da música. Mas ainda tá cedo. Isso. Tá? Eu tenho a impressão que você preparou só o refrão da música. Não, eu preparei a música toda. Só que aí eu preferi pegar o refrão que é mais forte. Ah, entendi. Mas de qualquer forma mostra que o que você cantou, mostra que você tem um potencial, mas falta maturidade. Falta desenvolver isso de uma maneira melhor. Então hoje é não. Vamos ver se você, se a gente se vê o ano que vem. Hoje você tem meu não, Luísa? Hoje é não. Rick? Não. Três não. Obrigado. Obrigado, hein? Vai com Deus. Ano que vem eu volto. Beleza?